Lista de amigos que jogam melhor que eu Está em branco? Em tempos de sabedoria O cu do Gabriel vira mentoria Tu sente falta dela? Não, mano Tira o óculos então Ei, oi Já sentiu uma pontada no coração como se alguém tivesse feito um boneco de voodoo teu e enfiado uma agulha no meio? Não E agora? Você não deu um único sorriso? Assim não podemos te recomendar os melhores memes Sorria para os memes que você mais gosta E o nosso incrível algoritmo escolherão os melhores pra você Pô de ninja pra festa fantasia Como eu fico? Como eu queria ficar? Caraca, vai o seguinte Vai tomar no seu gu Quando leva um amigo antissocial pra festa? Ele depois de 5 minutos lá Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita Da próxima vez que eu sentir baboletas no estômago Eu vou baforar inseticida Bossa opcional do jogo Jogadores que estavam procurando itens raros Você é a morte? Não Eu sou sua indecisão O que você quer? Hum Dá pipoca pro pai Tio Tio E as namoradinhas Eu com 7 anos Tá louco, tio? Que nojo Tio E as namoradinhas Eu com 18 anos Depressão Vamos dormir? Não Eu vou virar a noite Ô louco Será que as nuvens olham para a gente E falam Aquele tem formato de trouxa Alá Frases de Augustinha Carrara Podia ser nós dois Mas você não gosta de programação Pedro Eu gosto de programação Eu não gosto de você Meu irmão é cheio de tatuagem Tá ligado? E o filho dele nasceu sem nenhuma Acho que não é dele não Eu pedi um McLanche feliz Cadê meu brinquedo, moça? Quando sua mãe te obriga a falar no telefone Oi tia Parabéns Minha mãe Lobos em outros jogos Lobos em Elder Rain O maluco no fórum que teve o mesmo problema que eu 12 anos atrás Eu Yes man Eu explico onipoco de English Confia mãe A consigo Understand tudo Eu tenho dois lados Nunca terminar de ver uma série Ver a série toda em um dia Professor Certo turma Alunos Certo Professor Errado Alunos Ah, mas que mãe tem capto Alguém aqui usa iphone? Pior que eu uso KKK Irelia Nami Hum, esposa Calma lá amigão Deixa pelo menos dar o meu último suspiro Eu de boas Meu amigo chapado O que é a vida? 5 segundos pra deixar o like, se inscrever Ou 10 anos de azar Breaking News Patinho feliz Falam pra ele que ele é lindo Como fica a mariposa no pronome neutro? Maripose Cala a boca, pô Tô pensando Calma Hum, como assim as pessoas se beijam sem estarem namorando? Triste realidade Beberam Beberam as águas geladas tudo E não encheram as garrafas Você sabia que o R na roupa do Robin Significa Rafael, por favor Para de mandar foto da sua web namorada Pra tentar me fazer inveja Ela é a minha Fake, man Primeiro só havia escuridão É aí veio a luz Bora pra escola, moleque Fotos de outros planetas Fotos do pé grande O demônio no seu quarto Vendo você gargalhar do nada Tá louco, fi? Que susto do caraca Botei meu micro-ondas de pé E ele simplesmente Amou Qual são suas ideias para memes? Base nova Notícia mais crítica Usar artes renascentistas Hum Teoguo Putin Tratado de paz internacional Universo conspira a meu favor Teoguo Mexicanos na vida real Mexicanos em novelas mexicanas Só vou descer Quando você matar a barata Se arruma Que eu tô indo aí te buscar Amigo Exército Peguei Tá com você Tá comigo o que? Varíola Sobre encarar os meus medos Na terapia Psicóloga Eu Psicóloga de novo Mas acredito em signo Critico os terraplanistas Caderno das garotas Fotossíntese Hum Acho que eu preciso de mais canetas Caderno dos garotos Fotossíntese Acho que estou abusando demais Vou usar a caneta preta Professor Deixa a noise entrar Não vi que já tinha acabado o recreio KKK Eu Começa a pegar no sono O cachorro do vizinho Fala rapaziada Esse aqui é o meu podcast Hoje eu vou estar comentando Sobre todas as motos que passar Lacote Acabar com o embol da pô Vou tomar uns 15 Jesus Cristo Em ti confio Uai Os biscoitos da sorte aqui São realmente mais precisos Hambúrguers grandes Devem ser mais largos E não mais altos Mulher com febre Terminando aqui Vou lavar a louça E depois as roupas Homem com febre É meu fim Cleitinho Avisa a tropa Que dessa vez Eu não escapo É louco Muito caro Vai dar o fora Tomando Os médicos Acrox Vai sair Você pagar não Doido Quando um amigo Que não bebe É chamado pra festa Toda vez Eu tenho que te carregar Ao inferno Ô man Bebi demais Foi mal Hum Vamos ver Se o quinto ano Não tem medo De morrer Guerra acontecendo Todos os países Pânico Brasil Espero que seja feriado Descongela O meu pote Da que bom Ali Coisa rápida Terceira guerra mundial Acontecendo Brasileiros Mas vai ter Copa né Garota do tiktok Após postar um vídeo Rebolando Indo ver os comentários Estou correndo perigo Algumas pessoas Querem comer o meu gu Prima de 6 anos Me agredindo Eu fingindo Que ela é forte Você é o cara Mais bonito daqui Hum Sei não Viu Professora Chegando na sala Aluno Que estava Na porta Chego na escola Com pisante novo Amigas Amigos São falsificados Mano Porque esse cara Tá sendo condenado Mesmo Por tentativa De suicídio França antiga Era poucas ideia Amigas